Para a busca de canais, a gente vem em menu, vem em instalação, vem aqui no caso em configuração da antena Vai deixar as informações todas desse jeito, caso as informações estejam diferentes destas Estejam com outros números aqui, a não ser a do transponder Vocês vão ter que restaurar o padrão de fábrica, tem isso no outro vídeo Deixou as configurações do jeito que estão, você vem em azul, buscar, confirma Ele vai buscar todos os canais, vou pausar o vídeo para não ficar muito... Então aqui com 92%, ele demora em média 2 minutos para buscar todos os canais Ele está encontrando, finalizando a última TP, finalizou, você vem em sim, ele encontrou 340 canais Vem em sim, depois só aguardar e apertar o botão exit aqui que você já vai ver a lista de canais completa 340 canais, finalizado